Oi, aqui é a Sabrina. Como eu falei, eu ia trazer a minha volta catastrófica de Orlando, que a gente perdeu o voo na conexão em Atlanta, na experiência única, e nós acabamos conhecendo a cidade mais violenta dos Estados Unidos. Eu fiquei sabendo isso na volta, quando eu olhei o Wikipedia, ainda bem. Espero que vocês gostem das imagens. Gente, seguinte, todo mundo sabe hoje que tem muitos aplicativos, né? E hoje eu tô voltando de Orlando, com conexão em Atlanta. Meu irmão é super hackerzinho, né? E a gente, no meio do voo de Orlando, que tava atrasado, ele vira pra mim e fala assim, ih, a gente já perdeu o rumo. Bom, mas mesmo chegando aqui em Atlanta, a gente tentou embarcar no voo saindo daqui de Atlanta pra São Paulo. Óbvio que a gente chegou a porta pra uma fechada. O que você deve fazer quando acontecer alguma coisa assim? Primeiro, né? O estresse tá no balcão. Não adianta. Senão o cara ainda vai te atender mal. Depois, tentar remitir seu bilhete pra qualquer tipo de conexão, ou pro dia seguinte ou pro mesmo dia. Porque não adianta brigar, porque o cara que tá ali no balcão é a última pessoa que você quer brigar, senão ele não vai te colocar pra voltar pro Brasil. No nosso caso, eles falaram que foi problema de tempo. Eu não acho que foi. Eu acho que eles estavam com problema de overbooking, férias de julho. Mas, enfim, eu não vou falar da companhia aérea, Mas, a gente ficou no chão, a gente tá indo pra Detroit, a gente vai dormir uma noite e amanhã a gente volta pra São Paulo. A gente ficou no chão, a gente tá indo pra Detroit, a gente vai dormir uma noite e amanhã a gente volta pra São Paulo. Uma coisa muito importante. Sua mala. Onde ela foi parar? Suas malas. Suas malas, no caso. Porque meu irmão querido fez seu enxoval. Não pode falar? Pode? Ai, desculpa, gente. Quem tá me filmando é um fantasma. Não, brincadeira. Tô fazendo uma selfie de vídeo, porque ele não quer aparecer. Mas a mala dele sumiu. A minha também. A gente não sabe onde foi parar. Porque o aplicativo da companhia aérea tem que mostrar onde tá a mala. E ele não tá mostrando. Ele não diz se tá em Orlando, se tá em Atlanta, se vai pra Detroit, se vai pra São Paulo, se vai esperar o voo de mais tarde. Então, a gente não sabe onde estão nossas malas. A gente não tem roupa pra dormir hoje. A gente não tem roupa pra amanhã, porque a gente vai passar um dia em Detroit e a gente vai acabar conhecendo alguma coisa lá, né? Porque a gente tem o hábito de fazer passeio de segue. É isso. A gente conta depois o que aconteceu com as malas. A gente tem o hábito de fazer passeio de passeio de passeio de passeio de passeio. Oi, aqui é o Matheus. Esse é o canal Grow2Live. Obrigado por terem assistido o nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal. Terem assistido o nosso canal. Parece piada, né? A gente chegou em Detroit. Nossas malas não chegaram. A uma foi pra Atlanta. A outra, acho que bem bom de Detroit. A outra foi pra Guarulhos. E as outras a gente não sabe onde passar. E a gente ganha esse kitzinho aqui, ótimo, sobrevivência, que tem um pente de cabelo, que não entra no meu cabelo. A gente tem um desodorante de green, a gente tem uma gilete, a gente tem uma escova de cabelo bem make-up track. E aí